Cês tem que conferir total, cara. Amanhã no garagem hermético, hein? Não pode perder pra ouvir a gatorra explodindo no garagem, tremendo lá. Deu, fala. Tá tão almejada, tá tão esperada, tá tão sonhada, tá Paz, quando virá a paz, parece impossível, paz. Tão suprime, paz. Paz, tão esperada, paz. É meu direito a paz. Eu exijo a paz. É meu direito a paz. Eu tenho direito a paz. Seu imbecil, seu idiota, é meu direito a paz. O verdadeiro animal humano vive sempre em paz, sem armas, sem violência. A paz e a liberdade caminham juntas. A paz, a paz está dentro de ti. Está dentro de ti, de ti mesmo. A paz é que importa. A paz é que importa. A paz é que importa, importa a paz. Vai lá, Tony, toca junto, tá ligado? Tenta entrar no ritmo aí. Tenta entrar no ritmo. Tenta entrar no ritmo. Tchau.